Todo mundo com a mãozinha assim Mas vamos brincar de pega, pega, cê me pega e não me solta Vamos brincar de gato minha e se você adivinha o beijo é em troca E na verdade é a consequência, a verdade é que eu te amo Na consequência acaba a brincadeira E a gente tem que ficar junto a vida inteira A gente faz a cabaninha de cadeira e edredom Acampa lá na sala curtindo aquele som Que o vento quiser tocar pra nós Só nós, a sós A gente faz a cabaninha de cadeira e edredom Acampa lá na sala curtindo aquele som Que o vento quiser tocar pra nós Só nós, a sós Tira o pé do chão e tu Vamos brincar de pega, pega, cê me pega e não me solta Vamos brincar de gato minha e se você adivinha o beijo é em troca E na verdade é a consequência, a verdade é que eu te amo Na consequência acaba a brincadeira E a gente tem que ficar junto a gente faz a cabaninha de cadeira e edredom Acampa lá na sala curtindo aquele som Que o vento quiser tocar pra nós Só nós, a sós A gente faz a cabaninha de cadeira e edredom Acampa lá na sala curtindo aquele som Que o vento quiser tocar pra nós Só nós, a sós A gente faz a cabaninha de cadeira e edredom Acampa lá na sala curtindo aquele som Que o vento quiser tocar pra nós Só nós, a sós A gente faz a cabaninha de cadeira e edredom Acampa lá na sala curtindo aquele som Que o vento quiser tocar pra nós Só nós, a sós Que o vento quiser tocar pra nós Só nós, a sós A gente faz a cabaninha de cadeira e edirea